A CIDADE NO BRASIL Eu estava bem no começo, acho que com seis meses de pintura, e foi quando eu vi a primeira vez o trabalho do Caravaggio, e me pegou por uma razão que não sei muito explicar. Eu não sabia na época, depois eu fui entendendo com o tempo. Mas, antes de qualquer coisa, pela força das imagens. E à medida que eu fui estudando, me aprofundando mais sobre o trabalho dele, a coisa só cresceu, só se aprofundou. Ele tinha muito essa crueza de mostrar o corpo como ele é, né? Carne, carne e osso. Isso compõe essa cena bruta, né, rude, que vai gerar no que a gente já conhece do flagelo de Cristo, que é o flagelo do corpo, né? É uma tensão que está concentrada em elementos distribuídos. Não é nem só no corpo do Cristo, mas é em quem vai infligir aquela tortura. Ele moldava a narrativa visual através da iluminação. Ele quase que esquarteja as figuras com a luz, né? Pra mim isso sempre me impressionou muito. O tamanho foi um pacto que eu resolvi copiar o Caravaggio. Porque isso era uma prática pra mim naquela época, bem intuitiva, como uma forma de não só dominar uma determinada técnica, uma forma de procedimento de pintura, né? Pra ampliar o repertório, mas também como uma maneira de me focar em mínimos detalhes, sabe? Do trabalho e da linguagem do artista. Não só aspectos técnicos, mas realmente de linguagem. Essa cópia de Caravaggio, como eu tinha muito pouca experiência, muito pouco tempo, eu trabalhava com materiais muito simples, né? A tela é muito fina, tão fina que um dia, transportando, houve um acidente e a tela caiu em cima de uma ponta de uma moldura e rasgou, de tão fina que era. E ficou desse jeito, eu resolvi deixar assim, porque virou uma outra coisa, né? Porque rasgou bem em cima da figura do Cristo, né? Eu achei que tinha que ficar assim. Quanto mais eu compreendi, quanto mais eu estudei, quanto mais informação eu obtive sobre ele, mais cresceu a minha admiração. Principalmente no lado conceitual. Porque Caravaggio, ele era um virtuose do pincel. Então ele usou, de muitas maneiras, muito cedo. E uma das ousadias dele tinha a ver com a configuração espacial dos trabalhos. Principalmente na parte final da vida dele, ele radicalizou muito o uso de espaços meio que vazios de arquitetura, mas com pouca iluminação. Essa série Matéria Escura é resultado de todo esse contato que eu tive com o trabalho dele. e vem de um olhar específico para o tratamento de espaço que ele desenvolveu ao longo da carreira. A partir de um certo momento, minha pintura tomou esse rumo. Então, o que eu fiz foi levar essas imagens das pinturas dele para o computador. E eu elimino a cor, deixo tudo preto e branco, para que você tenha uma leitura mais de variação de superfície. E eu apago tudo que não é tecido. Desse jeito, você vislumbra com muito mais clareza como ele usa isso daí como estrutura de linguagem, como mecanismo de construção de espaço. Ele já era radical nesse tratamento e eu tentei radicalizar o que já era radical para a época. Depois desse tratamento, uma forma que eu achei de voltar para próximo da pintura e criar de novo esse atrito entre uma imagem gerada em computador e a fisicalidade da pintura foi achar uma maneira de imprimir sobre tela essas imagens, e mais que com uma qualidade suficiente para que você, mesmo estando próximo disso, você tenha essa ilusão de que aquilo é uma pintura, fisicamente falando. Música Música